Já temos imagens aqui da sede do Grêmio Recreativo São Francisco aqui no Barreirinho A decisão do terceiro lugar da primeira Copa Eletrocampo de Futebol Suíço categoria Master Grêmio Recreativo São Francisco e Colonial Rola a bola, começa o jogo aqui na sede do Grêmio Recreativo São Francisco do Barreirinho Aí o Tom cobrou, lá na frente para o Tim, dominou, saiu da marcação do Jaime, ajeitou para bater de esquerda GOOOOOOOL É do Colonial, Tim, camisa número 10 Recebeu ali na frente da área, a marcação demorou um pouquinho para chegar Já ele concluiu, mandou a bola lá para o fundo da rede, o bagaço ainda Tocou na bola, mas está aberto o placar Um para o Colonial, zero para o Grêmio Recreativo São Francisco A marca dos 12 minutos 1 a 0 Colonial Bola tocada na esquerda, olha a recuperação do Colonial Tim, toca para trás, para quem? Para a Jackson Vai arriscar daí o chute GOOOOOOOL É do Colonial, Jackson número 11 Faz 2 a 0 para o Colonial e agora o bagaço falhou A bola foi na mão dele Tentou fazer um golpe de vista ali, a bola acabou entrando lá no ângulo 2 para o Colonial, zero para o Grêmio Recreativo São Francisco 15 minutos do primeiro tempo E Dalino, fez a tabela Aí, o tubobeou, perdeu Aquila recuperou Tocou para o Tião Salma Moura à frente dele Ajeitou, bateu GOOOOOOOL É do Grêmio Recreativo São Francisco Tião, camisa número 4 Foi pedindo passagem Foram dando espaço, ele arriscou Conseguiu chegar na bola 7 minutos do segundo tempo Agora, 1 para o Grêmio, 2 para o Colonial Olha o chute GOOOOOOOL É do Grêmio Recreativo São Francisco Vias, número 5 em 1 O jogo Fez para o Colonial Pegou lá na esquerda Fez boa jogada Caetano, para lá, para cá Escapou da marcação Cruzou para o Indalino Está livre Arriscou na esquerda Nas costas do Akira Ainda o Colonial Olha o chute GOOOOOOOL E Dalino, número 8 Marca o terceiro do Colonial Agora, 3 para o Colonial 14 minutos do segundo tempo E o Colonial passa à frente E o jogo acabou Vitória do Colonial 3 para o Colonial 2 para o Grêmio Recreativo São Francisco E o Colonial de Indápolis Conquista o terceiro lugar da Copa Colonial Camisa 10 A loja do craque em Dourados Goose Música 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 Legenda por Sônia Ruberti